Meditação matinal 19 de maio domingo abençoado pela fidelidade se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai porque a boca do Senhor o disse Isaías 58 13 e 14 Alberto Tim foi autor das meditações diárias de 2018 e nelas apresentou muitos fatos históricos e suas aplicações espirituais hoje porém quero compartilhar com você uma história que ele mesmo vivenciou quanto a guarda do sábado eu deveria viajar de Washington para Zurich na Suíça em 14 de março de 2015 quando procurei os melhores voos encontrei duas possibilidades o voo sem escalas partindo as 17 40 e outro com duas escalas partindo as 23 horas a primeira opção era melhor mas acabei comprando a segunda o motivo foi simples 14 de março era um sábado e não voo nas horas do sábado exceto em caso de emergência naquele sábado fui à igreja com minha família e depois almoçamos juntos por volta das 17 horas senti que meu estômago não estava bem pensei que não fosse algo sério e depois do pôr do sol foi para o aeroporto a dor abdominal e a náusea ficaram mais fortes fiquei desesperado e perguntei a atendente da companhia aérea sobre a possibilidade de mudar meu voo ela notou que eu não estava bem e chamou os paramédicos eles me levaram de ambulância para o restam hospital meu abdômen havia inchado como um balão e apenas uma injeção mais forte que a morfina controlou minha dor os exames indicaram uma completa obstrução no intestino que poderia ser um tumor os médicos fizeram vários exames adicionais mas na segunda-feira um simples procedimento cirúrgico resolveu o problema e depois de dois dias voltei para casa o que teria acontecido se eu ignorasse o conselho inspirado de evitar viagens desnecessárias nas horas de sábado e voasse às 17h40 certamente a dor apareceria durante a travessia do oceano atlântico pela pressão da cabine do avião a dor teria sido bem mais intensa além disso os aviões comerciais não estão equipados para lidar com esses problemas seja fiel a guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro deus ele sempre recompensará você infelizmente e aí e aí só